A América do Sul é um dos lugares que mais escondem mistérios. E eles estão presentes no ar, na água e na terra. Em meio à densidade da floresta amazônica, ou nas suas águas de seus rios, por exemplo. Veja agora o top 5 mistérios mais inacreditáveis que rodeiam o sul do continente americano. Este vídeo viralizou há algum tempo e, supostamente, foi feito por um pescador que navegava pelo rio Xingu. Olha aí, já. O tamanho dessa cobra. Gassucuri, anaconda. Quando avistou, esta enorme cobra, que segundo informações, seria uma sucuri ou anaconda, como também é conhecida, de 15 metros de comprimento. Isso corresponde a um bom e confortável ônibus interestadual, não é? Ou a cerca de 5 andares de um prédio. Bom, imediatamente, biólogos e herpetólogos de todo o mundo correram para dar seus pareceres. A bióloga Lucy Eckersley disse que o vídeo lhe pareceu bastante confiável e seria incrível haver ainda uma relíquia viva da titanoboa. Mas a serpente é muito grande para acreditar, viu? Bom, o pesquisador de campo, Cliff Barakman, observou que, às vezes, espécies supostamente extintas aparecem vivas, como foi o caso do peixe selacanto, espécie que se acreditava ter sido extinta há milhares de anos, mas que foi descoberto na década de 1930, nadando próximo à Indonésia. Mas, então, devemos esperar descobrir animais que foram considerados extintos? Já o biólogo brasileiro Henrique Abraão Charles, reconhecido herpetólogo e youtuber, acredita se tratar de alguma montagem, pois na natureza, muito dificilmente, uma sucuri ou uma piton poderia chegar a este tamanho por vários motivos. E para você, é possível que a natureza tenha sido mais generosa com este réptil e o deixado crescer com tanto vigor? Fevereiro de 2020, sob um céu claro, em direção a Medellín, na Colômbia, o piloto de um Airbus A320 gravava o interior da cabine aleatoriamente, quando, de repente, surgiu algo no vídeo que deixou ele e os demais tripulantes intrigados. Depois de filmar os instrumentos, dando para notar até a altitude do avião, de 30 mil pés, ele avistou o que nunca havia visto antes, um OVNI. Um objeto de aparência metálica com o formato de um poliedro é visto cruzando as nuvens logo abaixo do avião, mas vindo em direção contrária em linha reta. Além do mais, em alta velocidade, como não se tem a noção da distância do objeto para o avião, é muito difícil calcular seu tamanho. Porém, a cientista americana Amy Askred acredita que aquele objeto pudesse ter algo entre 3 e 4 metros e meio de diâmetro. Bom, você poderia se perguntar, mas 3 metros não é muito pouco para uma suposta nave aliena? Sim, pode ser. Só que pode não ser uma nave tripulada, e sim uma sonda usada para vasculhar a superfície terrestre. Não se esqueçam que a própria raça humana já possui duas sondas a milhares e milhares de quilômetros distante de nós. Você acha que este objeto registrado pelos pilotos do Airbus poderia ser uma sonda alienígena? Ou talvez uma sonda daqui da Terra mesmo, hein? De qualquer forma, o vídeo foi considerado autêntico por vários especialistas que o analisaram. Bom, este som que você ouviu, e que foi levemente acelerado, é conhecido como bloop. Em 1997, pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Etmosférica, conhecida mundialmente pela sigla NOAA, faziam alguns testes com hidrofones, que são microfones desenvolvidos para se usar debaixo d'água, na costa do Chile, a fim de monitorar atividades vulcânicas. De repente, foi ouvido esse som, que se assemelha a uma bolha estourando debaixo d'água. Segundo a bióloga marinha Chey Conjer, este seria o som original do bloop. Mais baixo, longo e mais profundo. Segundo ela, aquela frequência era única. Assim como o único, foi aquele poderoso som. E ainda não conseguiram fazer uma relação do ruído com algo que os cientistas conhecem. Há pesquisadores do NOAA, segundo o biólogo Michael Masters, que acreditam que possivelmente seja um animal ainda não descoberto. Uma criatura muito grande e poderosa. Será então que nas profundezas do mar chileno, há uma criatura gigantesca espreita? Bom, se isso for mesmo um ruído provocado por uma criatura marinha, sem dúvida, os pulmões dessa criatura são enormes. O que dizer então da criatura em si, não é mesmo? O mais incrível ainda é crer que ninguém tenha visto este animal. Ainda mais com a tecnologia que dispomos hoje em dia. Por outro lado, os oceanos são menos conhecidos do que o sistema solar. Você sabia disso? Não? Segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, a OIH, após 200 metros de profundidade, só desbravamos 10%. Para alguns cientistas, o universo sob as ondas é menos conhecido do que a superfície da Lua. Em 1939, trabalhadores rurais faziam a colheita de bananas em uma região de selva próxima ao delta do rio de Quis, na Costa Rica, quando se depararam com algo muito misterioso. Esferas quase perfeitas de rochas em diferentes diâmetros e colocadas uma a certa distância da outra. Algumas apresentavam padrões intrincados e entalhes simbólicos. As medidas iam de meio metro a 2,7 metros de diâmetro, sendo que algumas chegavam a pesar 16 toneladas. As datações sugerem que essas esferas foram esculpidas entre 600 e 1500 depois de Cristo e são consideradas uma das maiores realizações da arte pré-colombiana na Costa Rica. Além da região do rio de Quis, outras iguais também foram descobertas, onde hoje fica o Parque Nacional Corcovado e a Península de Osa. Elas foram encontradas tanto em áreas escavadas por arqueólogos como em descobertas acidentais durante atividades agrícolas. Acredita-se que essas esferas tenham sido criadas pelas civilizações indígenas que habitavam a região durante o período pré-colombiano. No entanto, a função exata das bolas de pedra permanece um mistério. Não há consenso entre os especialistas sobre o propósito original dessas estruturas. Alguns teorizam que elas tinham significado religioso ou cerimonial, enquanto outros sugerem que poderiam ser marcadores de território ou representações simbólicas do cosmos. E pra você, o que elas podem significar? Conseguiu ver o que aparece nessa cena? Ah, se não, veja mais uma vez. E agora, conseguiu entender o que aconteceu ali? O caso ocorreu em abril de 2021, em uma região rural da Costa Rica. Em meio à rua e durante a madrugada, um cachorro percebe que algo se aproxima. Ele se afasta e late para a criatura, que parece não ligar para o cão. A criatura, então, passa em frente à câmera e convenhamos, ela tem um jeito de se movimentar muito amedrontador. Os moradores do vilarejo não hesitam em dizer que aquela criatura é Lamona Bruja ou Bruxa Macaco. Ela é retratada como uma bruxa malvada, conhecida por sua aparência assustadora e habilidades sobrenaturais. A lenda de Lamona Bruja é transmitida oralmente às gerações e faz parte do imaginário popular do país. De acordo com a lenda, Lamona é uma mulher que praticou feitiçaria e magia negra, adquirindo poderes sombrios e tornando-se uma bruxa poderosa. Ela é retratada como uma figura alta, magra e um rosto enrugado. Ela é frequentemente descrita, vestindo roupas esfarrapadas e, ao invés de caminhar como os humanos, ela anda com os quatro membros no chão, semelhante aos macacos. Só que ainda mais estranho, uma vez que o corpo dela parece ficar totalmente na horizontal. Horripilante. É o mínimo a se dizer, não é não? Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Quem sabe?